Olá amigas e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Desta vez venho trazer-vos um vídeo que foi muito pedido por vocês. Nem todas as lojas de maquilhagem existem em todas as cidades, nem toda a gente tem mesmo poder económico para comprar certos produtos e nem todas as marcas realmente estão disponíveis em todas as lojas. Por isso eu resolvi trazer um vídeo onde eu acho que todos os produtos que eu usei são acessíveis, são de supermercado, de supermercado ou de lojas que existem em praticamente todas as cidades e são bem económicos, portanto eu acho que é uma boa solução para toda a gente que nem sempre pode comprar produtos que eu mostro. Eu tive o cuidado de escolher produtos que eu gosto realmente. Esta maquilhagem por ser neutra é muito versátil. Portanto podem fazer um eyeliner super puxado ou então fazer uma coisa um bocadinho mais escondida, mais a vosso estilo, um bocadinho mais discreta e é mesmo isso que eu gosto, que é recriar a maquilhagem com o vosso com o pessoal. Se já gostaram do vídeo até aqui podem já fazer like. Estou já a dizer, tipo eu não estou a querer influenciar ninguém, mas podem fazer like, não me importo, podem também subscrever o canal que até me dá jeito porque realmente eu quero aumentar a minha comunidade de subscritores aqui pelo Youtube para me ajudarem a divulgar o canal, para me ajudarem a crescer e também para me ajudarem a manter-me motivada e fazer cada vez mais vídeos porque eu tenho muita coisa ainda para fazer aqui no Youtube. E não querem ver o tutorial? Bora lá! Então, eu comecei por hidratar a minha pele e agora vou utilizar um primer. O primer que eu vou usar é o Infallible Primer da L'Oreal. Ele não se vende em Portugal ainda, está com uma ou duas coisas que eu vos vou mostrar. Eu comprei um em Espanha, na Sephora, no meu corte inglês e eu vou colocar na minha cara toda, mas em especial na zona T, que é testa, nariz e queixo. O primer vai preparar a minha pele para receber o resto da maquilhagem, principalmente a base e vai também criar uma barreira, digamos assim, para que a base não seja absorvida tão rapidamente e, portanto, que a maquilhagem dure mais tempo na minha cara. Que isso? Entre a aplicação do primer e da base, eu espero por norma um minutinho ou dois só para ter a certeza que o primer assentou de forma correta na pele e agora então vou passar para a base. Eu tenho várias bases de supermercado que eu gosto. Uma delas é a Super Stay 24 Horas da Maybelline. Tenho outra também que é a Infallible da L'Oreal, também não se vende em Portugal. Vocês sabem que eu gosto imenso dela, mas como ainda não estou cá, eu então escolhi outra que eu gosto muito, que é a Acor Parfait. É uma fórmula renovada da Acor Parfait que já estive antes. Eu então vou colocar um pãozinho, que é suficiente, na palma da minha mão e vou passar em toda a cara com um pincel. Quando estou a passar base, não se esqueçam de passar mesmo por todo o lado, inclusive e aqui mais nas orelhas e também empurrar a minha base um bocadinho sempre à raiz do cabelo para não se ver nenhum tipo de marca aqui. Hoje vou usar uma paleta espetacular da L'Oreal que chama-se La Palette Nude. Nós temos mesmo imensas cores e como vocês sabem, eu acho que é muito bom ter produtos versáteis. Vou usar esta sombra para contornar e corrigir as minhas sobrancelhas. Vou começar por fazer um risquinho aqui em baixo, para delimitar aquilo que quero contornar e agora é só reencher em cima. E aqui no interior da sobrancelha vamos apenas usar o que resta no pincel para não ficar tão carregado e vamos fazer assim um decalque no sentido do crescimento do pelo leve. Estão a ver? Já que não dá muita diferença para já. Agora posto a caneta da Catrice que se chama Made to Say, que é uma caneta iluminadora. Vou passar abaixo das minhas sobrancelhas para iluminar toda esta zona. Vou iluminar também no interior do olho. E agora sim vou começar a maquilhagem dos olhos. Então eu vou começar por usar uma cor meia entre o champanhe e o dourado e vou passar em toda a minha pálpebra móvel, excluindo o côncavo. Agora com o pincel de esfumar vou pegar nesta sombra e vou passar apenas no côncavo. Para saberem exatamente onde é o vosso côncavo é mais fácil se vocês abrirem os olhos, colocarem o pincel aqui e então já sabem que esta dobra é exatamente onde fica o vosso côncavo. E aqui na extremidade vou puxar sempre um bocadinho para fora para criar aquele efeito de olho mais rasgado. Agora com a sombra castanha mais escura vou passar um bocadinho por cima, mas apenas aqui na extremidade. E vou também complementar este V, portanto daqui, aqui. Estão a ver? Faz tipo um V, vou fazendo aqui uma cor um bocadinho mais escura, para fazer tipo um smokey eye, mas puxando sempre para fora. Agora com o pincel de esfumar mais fofinho vou dar assim uma pequena esfumadela nisto tudo para não se notar tanto as linhas tão direitas. Agora com o lápis Master Drama da Maybelline vou contornar a minha linha de água para ficar mais escura. Com a mesma sombra castanha escura que usámos agora na parte exterior do olho vou passar com o pincel de topo reto abaixo das pestanas inferiores. Criamos uma barreira para o lápis preto não descer e vamos também fazer um efeito de sombra à volta do olho que fica muito giro ao vivo. Penso que aí não vai ser tão notório, porque a câmera come maquilhagem, não é? E agora com o Super Liner Perfect Slim da L'Oreal vamos respirar fundo com calma fazer o nosso eyeliner. E agora vou passar para a máscara de pestanas. Vocês sabem que eu adoro esta que é a Miss Manga Punky. Sabem que o truque para fazer umas pestanas bonitas é começar desde a raiz e fazer um movimento em zig-zag e fazem um movimento simultâneo de máscara para cima, olho para baixo. Máscara em zig-zag para cima, olho para baixo. Sempre assim. E uma camada não é suficiente, portanto eu costumo passar para aí duas, três. E o que eu faço sempre enquanto a máscara de pestanas das pestanas superiores seca é aplicar o corretor de olheiras, porque se nós aplicarmos a máscara de pestanas agora em baixo enquanto ela seca e vamos aplicar o corretor, vamos ficar com isto tudo. Eu vou usar este corretor da Maybelline que é muito conhecido aqui no Youtube, toda a gente adora que é o Instant Anti-Age. Ele é da Maybelline como eu disse, basta nós rodarmos e sai o produto ali. Ele é um corretor que infelizmente também não se vende cá em Portugal, também comprei em Madrid e gosto imenso dele. Como eu tenho uma necessidade de corrigir as olheiras totalmente embora ele tenha uma cobertura muito boa, eu faço este triangulozinho assim, corrijo olheiras e ele como é um corretor iluminador também acaba de corrigir algumas imperfeições e também para iluminar as zonas que realmente me interessa manter um bocadinho com mais luz. Vou então espalhar com a minha Beauty Blender, só dando pequenas batidinhas até o corretor se difundir com a base. Dos que se verem cá em Portugal, eu ouço falar sempre muito bem do Fit Me e aquilo que eu usei e gostei bastante dele. Mas nunca há exatamente a minha cor, por isso é que eu comprei este e é na cor Light. Pronto, eu como sou a maluca das portanas postiças, tive que ir pôr umas portanas para vocês também verem a diferença. Mas agora o que importa é o seguinte, quem já me segue no Snapchat... Para quem me segue no Snapchat já sabe aquilo que eu vou dizer a seguir porque eu já disse por lá, mas para quem não segue então eu vou dizer de novo por aqui. Depois do contouring e do strobing, que é nada mais nada menos do que contornar e iluminar a cara, agora deram mais um nome a mais uma técnica que já existe há imenso tempo, que é o bake, baking, cooking, que é nem mais nem menos do que cozinhar a maquilhagem. E o que é que vocês precisam para fazer é esta técnica, apenas um pó translúcido. Eu gosto de usar pó solto e este aqui escolhi, este que é bem baratinho, que é o da Essence. Esta técnica permite-nos obter uma pele tipo Poreless and Flawless Skin, ou seja, uma pele com uma aparência quase sem pós e super perfeita. Colocamos então correndo de olheiras, como fizemos agora, vou passar a minha Beauty Blender ou a vossa esponja, vou passar bem no meu pó translúcido e vou passar este pó aqui na zona onde coloquei o meu corretor de olheiras. Um pó translúcido, ele vai ficar transparente, tal como o nome indica, e nem sequer vai acrescentar cor à maquilhagem, é isso que nós queremos. Portanto, coloco a base, coloco o corretor, ponho este pó e então vou fazer o resto da maquilhagem. O que é que isto nos ajuda? Imaginem que vocês vão passar sombras escuras, tal como foi o caso. Se as sombras caírem, vão ficar neste pó, portanto não se vão agarrar à base. Vão acabar por não estragar a maquilhagem, mesmo que vocês usem sombras escuras e caia, tudo para aqui, para esta zona, está tudo tranquilo. Vai ajudar também a fixar, agarrar o vosso corretor de olheiras e para que ele fique mesmo perfeito todo dia. Eu agora estou a colocá-lo no fim da minha maquilhagem, mas porquê que é melhor e porquê que eu gosto mais de aplicá-lo no início, portanto ao fim de aplicar a base e depois então maquilho dos olhos? Porque a técnica do cooking ou baking implica que este pó acende sobre o nosso corretor durante uns 5 ou 10 minutos, que é na imagem menos pelo tempo que nós demoramos a fazer a nossa maquilhagem. Neste caso fiz ao contrário, mas simplesmente era para vos mostrar e para vos explicar como se aplica. Isto usa-se em todas as zonas que vocês também querem ter um bocadinho mais iluminadas, por isso é que vocês veem muitas imagens na internet que têm pó aqui. Todas as zonas que não tenham este pó são as zonas que nós vamos querer contornar. Enquanto o meu pó assenta e fica aqui a cozinhar na minha cara, vou então aplicar um pó bronzeador. Este aqui é o Clean Bronze La Terra da L'Oreal. Atenção que esta técnica do baking não é... não aconselho para quem tiver a pele seca, ok? Portanto, se tiverem a pele seca, vão ficar com esta zona muito seca. Quem tiver a pele oleosa vai ser ótimo e quem tiver a pele normal como eu, não gostou de experimentar. E agora com um pincel qualquer lavado, vou então tirar o excesso de pó translúcido. Ficamos com esta zona mesmo sequinha perfeita, sem qualquer tipo de... sem qualquer tipo de imperfeição e aposto que vai ficar assim a minha pele durante todo o dia, que é isso que eu quero. E agora com um blush. Vou aplicar o blush da L'Oreal. Este chama-se Rosewood. E vou aplicar no máximo até dois dedos dos meus lábios. E agora para terminar só nos falta escolher o batom. Eu tenho muitos batons de supermercado e coisinhas mais baratas que eu adoro. Vocês agora nas lojas podem encontrar uma coleção da L'Oreal que chama-se Lavien Rose, que é assinada por várias atrizes ou modelos e chama-se Lavien Rose porque realmente são todos os batons de cor-de-rosa. Eu vou-vos mostrar aqui. Eles têm cores muito, muito, muito bonitas. Eu adoro especialmente o da Eva Longoria, que é esta. Portanto, estou incisa entre colocar esse ou o vermelho. Se eu colocasse um vermelho, colocaria o novo também, Color Richie, de 335. Eu vou agora colocar os dois, fazer uma versão com cada um deles e vocês vão deixar aqui abaixo nos comentários, por favor. Qual dos dois looks preferiram, ok? Então, o look número 1, que é o look em que eu estou a usar o batom da Eva Longoria para a L'Oreal, ou... Ou o look número 2, em que eu estou a utilizar o 335 Color Richie da L'Oreal. Qual preferem? Eu resolvi pôr um bocadinho mais claro agora para terminar o vídeo, mas depois vocês vão me dizer qual é que gostaram mais. Para terminar tudo, o que é que falta? Máscara de pestanas nas pestanas inferiores, para dar mais dimensão ao olhar. E já está. Como vocês veem, é muito simples e não implica que tenhamos que usar coisas muito caras para fazermos um look giro. E ao vivo, a maquiagem está muito mais gira do que na câmera, confio em mim. Mas pronto, vocês acham que conseguem imaginar como é que estará ao vivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, por favor, subscrevam o canal. Vocês sabem, podem me seguir no Snapchat, em elenacoelho.org, no Instagram, em elenacoelho com 3 a's no fim. E no blog e no Facebook, em Devilers Lobotá, que eu estou por lá a maioria dos dias. E estou aqui no YouTube sempre que posso. E atrás de um tempinho, sabem que eu venho sempre gravar. Obrigada por terem assistido. Espero muito que tenham gostado. E a partir de agora já não há mais queixas, que a Lena só usa coisas caras e que ninguém pode ter. Portanto, vejam este vídeo e revejam, porque usei aqui produtos que eu realmente gosto muito e que valem muito a pena. Um grande beijinho e até à próxima. Vão subscrever o canal, vá, vá, vá.